Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu vim fazer esse vídeo agora para lançar para vocês que eu consegui a minha primeira maestria set com um tanque do game, a minha primeira M7 foi com o Shogat, eu estava com um grande problema para habilitar, eu fiz o vídeo habilitando a maestria, mas o vídeo saiu com a música muito alta e a minha voz é muito baixa, então serviu de nada. Então eu estava com um grande problema na hora de habilitar, na hora de receber o último emblema da maestria, eu tinha dois para habilitar set e precisar de três, então no terceiro eu já tinha ganhado duas partidas e na verdade eu tinha ganhado nota S duas partidas e o emblema nunca apareceu. Na primeira até achei que fosse alguma coisa, algum bug, nem levei muita consideração, mas na segunda vez que eu ganhei a nota S e não veio o emblema, eu abri um ticket e eles me responderam com aquele texto, né, aquele ctrl-c, ctrl-v básico, tipo, não tinha nada a ver com a minha contestação, com a minha solicitação e eles falaram que é, não sei o que lá, é frustrante, não sei o que, não sei das quantas, não sei qualificado, não sei o que, não sei das quantas, eles mandaram um texto lá, ctrl-c, ctrl-v, eles nem leram, tenho certeza que eles nem leram é, o que eu tava falando, falei, ah, beleza, deve ser algum bug, joguei mais uma vez, com o show, é, e não veio, de novo, tira nota S e a, e a, e a, o emblema não caiu pra habilitar, que pra quem não sabe, né, se precisa de dois pra habilitar o seis, inclusive eu tenho um com a Aurélia aqui, ó, tenho dois emblemas, se eu quiser habilitar eu já posso, mas eu quero esperar que venha um fragmento campeão Aurélia pra habilitar, aqui que é só dois, quatrocentos e cinquenta pra habilitar a maestria, é muita coisa, então, vai que caia aqui o Aurélia, então tô esperando, então pra você habilitar as seis, precisa de duas, e pra você habilitar as AM7, você precisa de três emblemas, e eu já tinha o segundo aqui, ó, o segundo da minha AM7, e o terceiro não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha mesmo, e na segunda vez que eu joguei, eu abri novamente um ticket, e eu nem vi lá, nem vi lá o que eles responderam, nesse segundo ticket que eu abri, e hoje eu fui jogar, com um show, fui show suporte, foi essa partida aqui, ó, nem veio a nota, achei até esquisito, Nossa, essa partida foi ridícula essa, essa aqui, essa partida de Sona foi show, cara, essa daqui, ó, de Lux, 16 barra 4, enfim, é, nem veio a nota aqui, ó, foi essa aqui que eu ganhei, o emblema, nem veio a nota, não tem nem a nota aqui, ó, Mas foi através dessa partida que eu recebi a última, a último emblema, pra habilitar a maestria, é, eu acredito que seja um bug, que deve estar dando, deve ser bug, só pode, só pode ser bug, não tem outra, não tem outra coisa pra ser, deve ser bug, que não tá disponibilizando, Você joga, 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 e nunca cai, nunca cai, nunca cai, e, pra mim, aconteceu sempre, foi, foi sempre na última, pelo menos, é, com um show, foi bem complicado, pra, pra habilitar, sempre no meu último emblema, não caía, tirei duas vezes, nota S, ou superior, e não veio o emblema, ficou vazio lá, o espaço lá, recebi aquela mensagenzinha, você recebia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não caía aqui, Abre o ticket, e, eu acho que eles devem ter resolvido, que agora eu joguei, caiu, o emblema, a nota, não, nota na partida nem veio, ó, nota na partida nem veio, foi nessa partida aqui, e habilitei, é, o que eu falei no vídeo anterior, referente a maestria, elas, elas eram, no começo, mais difícil, pra ganhar, é, o meu show, eu tinha, ele M5, já, fazia muito tempo, muito tempo, M5, acho que desde o início de 2015, eu já tinha M5, se não me engano, é, foi lá que começou, meus primeiros, foi, minha primeira maestria que eu ganhei, foi com o Morgana, ganhei com o Morgana, sempre, minha mãe zona, né, Morgana, comecei a jogar com ela, primeiro campeão que eu comprei, eu só jogava com o Morgana, e, minha primeira maestria foi com ela, depois veio com o Heimer, Heimer antigo, saudade, de dérima, do Heimer antigo, Heimer antigo era muito bom, você fazia Heimer suporte, e a passiva dele, que ele curava, quando ele tava dentro da região da maquininha, ele se autocurava, era muito bom, Heimer antigo era muito top, muito bom mesmo, e, eu ganhei, é, é, as, minhas primeiras foram, com esses daqui mesmo, esse, 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 a Sona, inclusive, ela, hoje, ela é minha, minha, minha mestre, aí, né, no meu perfil, ela tá lá, como a principal, mas a Sona, acho que foi as últimas, que eu, a Sona, foi uma das últimas, desses cinco, aqui, ó, desses seis, que eu consegui, a, a, a M, a M7, e, um detalhe, bem, estranho, que a Sona, foi, praticamente, uma das únicas, que não teve muita mudança, muita mudança, Zyra mudou muito, Zyra mudou, teve mudança na, na passiva, nas plantas, na vida das plantas, Heimer mudou bastante, muito, Fiddle, Fiddle também, teve uma mudança, mortal, do Corve, do E, dele, e, show foi reformulado, né, as, o E, dele, não é igual antes, você não habilita, e fica lá, habilitado, direto, é, a hora que teve, pouquíssimas mudanças, tomou um Nerf, foi a Sona, e, engraçado, que foi a última, que eu habilitei, e a minha primeira, minha primeira maior, com maestria, tenho 128.123 pontos, com ela, e, antigamente, era bem difícil, você conseguir, a, a M5, você chegava aqui na M4, eu volto aqui com Zylia, e, a pontuação aí, tá vendo, 21.600, se 21.600 aí, isso aí, ó, se não me engano, era 60.000 ou 40.000, acho que dobrava, triplicava, mas era bem difícil, cara, bem difícil mesmo, você subir, e eles reduziram, eles reduziram essa pontuação aí, agora é menor, e você consegue subir mais rápido, pra M5, todos esses aqui, ó, do contrário do Fizz, eu ganhei tudo no sistema antigo, tudo aqui pra cima, ó, N, Arie, Aurelion, Loth, tudo pra cima, ó, foi tudo no sistema antigo, então demorou pra caramba, cara, pra ganhar a maestria desses, desses campeões, agora tá mais fácil, e eu pretendo subir agora, é, a Jana, que eu já tenho, ó, inclusive eu até ganhei baú com ela, ó, tira em notar essa, pretendo subir a Jana, porque eu já tenho um fragmento aqui, de Jana, inclusive eu tenho 4, é, pretendo subir ela pra M5, e depois ganhar os emblema, né, e subir pra M7, é, comprei uns campeões novos também, comprei através desse, do fragmento, comprei através do fragmento, se é mais barato, tá, pra quem não sabe, se é mais barato comprar através do fragmento, é, cadê, taram, essa eu já tenho, Evelyn eu já tenho, aprimorado em campeão permanente, ah, não mostra o valor da Evelyn aqui, estranho, geralmente os outros mostram, não, só passar o mouse em cima, eu tô fazendo besteira, passo o mouse em cima, ó, o primeiro aí, ó, a Diana, ela vale lá na loja 4.800, se você desencantar, você vai ganhar 9.600, se você aprimorar, você vai ganhar, você vai pagar por ela, 2.880, tá, mais barato você comprá-la, fragmento, do que você ir lá na loja e comprar ela, então, habilitei alguns, quem que é esse aqui, olha, eu vou habilitar ele também, então, eu habilitei alguns aqui, ó, então, Clubs Campeões, Campeões disponíveis, desabilitados, eu comprei a Nivea, através da, lá da, do, 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 fragmento, comprei a Nida, comprei o, e comprei o, o Nasus, comprei esses três aí, comprei o Tarek, mas nem joguei com ele ainda, achei bem legal a dinâmica do, do, do Tarek, nas partidas, do, do campeonato, assisti, é, achei bem da hora a mecânica dele, mas ainda nem joguei com ele, pretendo subir, esses daqui, ó, Tchananananam, Silvia, e a, e a Jana tá no meu, meus principais, esse que eu vou subir, é, e é isso aí, gente, isso aí que eu queria falar, eu vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima, e lembrando, se você tiver, algum problema, de maestria, tá jogando, não tá ganhando, e eu acredito que o bug, seja só na última, ou em todas as M7, todos os, os emblema lá, que se recebe, pode ser todos, pode ser no último, pode ser no segundo, se tiver algum problema, manda a tic, lá pra eles, que eles resolvem, tá bom, um abraço, um beijo, até a próxima, tchau, fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri